Oh, 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 campeã da saudade! Hoje estive mexendo no meu passado Olha a facada! Foi uma foto tão linda que eu te encontrei Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado Quero te amar de novo, como eu não sei Batei no banco da praça, ainda te espero Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar Vou te provar que te curir Alô, Carlos! Quero lanche! Desperta, ladrão! Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar Volte, ainda eu estou te esperando Te amando, te adorando, te implorando Perdidamente louco por você Pense e volte pelo menos um instante Me dê mais uma vez só uma chance Agora eu não quero te perder E aí, Zezino! Olha aí o velho é guarda, Marildo! Esse é velho é guarda, meu! Naquele banco da praça, ainda te espero Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar Olha aí quem chegou, meu parceiro Grande Charles já na área Falou, Charles! Te amo, por isso te espero Tá de missão, tá de missão Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar É só o velho é guarda As músicas que no passado fizeram sucesso Hoje, você curte aqui Segura! A sua história Vou escutar Tive um amor bandido Aquele amor Amor bandido Aquele amor Amor bandido Canarino, teve amor bandido na tua vida? Ela se foi Pra não mais voltar Me deixou tão Sozinho Tão sozinho Que amor Acho que aí mesmo meu parceiro O Nequim da Cobajur Ele dá valor Coleguinho do Sars Na minha vida Tudo mudou Não tenho mais carinho Sem carinho Do amor Bandido E aí? O que é que tu não teve? Não tive sorte No amor Besta Não foi a primeira E aí? Show! Que me deixou Mas se um dia Ela voltar Pra me deixar Ferido Não Quero Seu amor Bandido Vou procurar E aí? Encontrar O amor Verdadeiro Amor De verdade E não Interesseiro Que goste De mim E gostar, né? E não Do meu dinheiro Amor real Que seja Real Vamos lá Gotinho Gotinho Cabe no rock Ele é só a guitarra Tá no estaleiro Tá sendo consertada Oh meu amor De verdade Algo De que estão Juntos Mas Mal do rock De assunto Será que Hoje Vai Eu sempre Fico na Vontade Você Me põe A Clasidade E aí? Farofa Seu De lado A Idade Vem Vamos Nos Amar Cadê a Frígida Frígida Você Diz Que é Frígida Mas Não Me Deixa Fulminar Teu Corpo Em Minha Cama Você Me Engana E a Igreja Frígida Este Teu Papo Já Não Dá Vem Vamos Acabar Com Este Menocão Chama Ela Vamos Vamos Cama E tem Michel já Gravando CD ao Vivo Aqui na Segunda Do Palácio Manhã Está disponível Para a Galera A gente Nas Redes Sociais Bora Borboleta Professor Americano Gente Nossa 1 2 3 Vamos Bora Frígida Você Diz Que É Barreiro Meu irmão Não Deixa Fulminar Nossa Galera Do Barreiro Você Brincou A gente Aí Lá Na Feira Do Barreiro Bora Frígida Olha só Olha Rafinha Vem cá Vem Vamos Lá Acabar Com Este Melodrama Vamos Pra Cama Frígida 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 Nossa Amiga Lívia Alô Lívia Lívia Frígida Agora Essa Só Cacos Bá Na É Galera Do Marco Aqui Com Michel Vai Se Voltar Para Te Perdoarei E Por Todo Amor Que Sinto Por Ti Será Que Ele Perdoa Só Agora Sei Quanta Fica Ele Faz Vou Te Confessar Que Te Amo Demais Ele Também Vem Bora Não Sei O Que Fazer Se Você Me Deixar Volte Logo Meu Bem Senão Eu Vou Chorar E E Henrique Meu Amor Esquece Henrique Meu Grande Amor Bye Bye Né Vão Te Embora É Palácio Michel A Solidão É Tão Grande Não Estou Suportando O Meu Coração Está Tão Grande Só Mais Uma Chance Meu Bem Por Favor Para De Provar O Nosso Casal Império do Amor Amor Lá da galeteria Job Lá na frente Do ponte de show Meu patrão Éter aqui com a gente Que é da primeira dama Aqui ó Se fazendo presente Meu Irmão É difícil Ficar Meu amor Sem você E aí Meu amor Meu amor Fala Mamoleta Meu grande amor Volte Volte Pra mim Meu Amor Já foi na chapa lá Melhor chapa do barreiro Já foi lá É todo respeitado Meu Grande amor Volte Volte Pra mim Só o filé Aceita Delivery Viu Só pedir Nosso Motoqueiro Vai lá Queres Tu Saber Por Quem Manda E Quem Sou Nosso casal Luan e a Karina Casal Da chapa Me Estar lá Do barreiro É melhor Meu Seu mais Novo Rapaz Vai curtir Palácio Michel Meu irmão Vamos lá Vai lá Tica Juninho Você já Convida a galera Pro cestão Do amor Sexta Tem casa De show Bolero Gente O DJ Do Cineral Gustavo Tonino E Sandro Guilherme E o Deca Tá no apoio Com o coração Vivendo a Deus Que aqui um dia Eu te ver Minha de mim Demais Minha de mim Demais Queres tu saber Por que manda Quem foi O seu mais novo rapaz Vai Vai Mando só para saber São Sushi Que além das mãos Chamo você Para Alexia Que aqui um dia Existe sem paz Coração E vendo adeus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim Minha de mim De mais Uh sacrificed 和 alt O som do amor. Passo tantas noites sem dor. Para a profissão americana. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém. Eu terei vontade de morrer. Peço por favor falar comigo. Sei que não merecesse sofrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo porque eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar este meu prato. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém. Eu terei vontade de morrer. Peço por favor falar comigo. Sei que não merecesse sofrer. E aí mulher. Volta. E vem viver pra mim. Fala de Márcio. Lá da pedreira. Vem com a gente meu irmão. Eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Sexta-feira tem bolero, gente. Bolero, sexta-feira. Quero ver. Até meia-noite ninguém paga ingresso. Lá no Bolero, sexta-feira. Viu? Como eu vivo porque eu te amo tanto. Só fundo de quintal aí. Alô, pedra. Vida, vida, você é minha vida. Tudo, tudo que amo. E é por isso que sou. Então você. Vida, vida, você é minha vida. Vida, vida, vida. Tudo, tudo que amo. Bora, Jacino. E é por isso que sou. Lá no Bonanza com a gente. Pois sim, naquela tarde em que você se foi. Eu vi o mundo desaparecer. A vida agora não tem mais. Ei! Sem o seu amor. Você precisa acreditar que eu. Oba! Não vivo mais sem ter você aqui. Esqueça tudo que aconteceu. Eu preciso você. Oh, vida! Para a igreja, para a igreja. Balança, sacode. Balança! Naquela tarde em que você se foi. Eu vi o mundo desaparecer. A vida agora não tem mais. A vida agora não tem mais. Valor, tem o seu amor. Você precisa acreditar que eu. Não vivo mais sem ter você aqui. Mas já girou. Esqueça tudo que aconteceu. Eu preciso você Vida, você é minha vida É tudo, tudo o que amo E é por isso que chamo Você é minha vida Você é minha vida Tudo, tudo o que amo E é por isso que chamo É, Sideral, meu amor Amanhã tá disponível o CD pra galera Tudo eu lhe dei, você não deu valor Foi embora e me deixou Com o coração ferido De tristeza e dor Olha a nossa amadora Só agora eu sei o quanto me enganei Quanto fui acreditar Nas suas lindas promessas de um grande amor Década do Barão Isso só me fez chegar a conclusão Que os homens são iguais Eu mereço esse castigo Por ter confiado Por um lado mais Saudade Vai com Deus Seja feliz Seja feliz Roberta Miranda, meu irmão Porque eu vou ser forte Pra esquecer Um dia a gente vai se encontrar Não tente esconder Se fracassar Alô, cabine do rock A gente vai se encontrar A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontro o quanto mais nós dois A gente vai se ver Algum tempo depois Até as pedras Encontro o quanto mais nós dois Vai com Deus Essa amiga Anny Motora E o meu parceiro Celso Imperador Tá com a gente, é verdade Nosso casal aqui Vamos juntos Um dia a gente vai se encontrar Não tente esconder Se fracassar Amigo parceiro Alex Bonanza Tá aqui na área Fala Alex Guarde com muito carinho As cores que eu mandei Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito O que fez Salve o nosso amor 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 Salve a nossa vida As meninas do mar As meninas do mar O que fez O que fez Olha sábado Olha sábado Gente tem Planeta Show Salve o nosso amor Sábado Planeta Show Também tem Top Show Antiga Metrópole Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá Uma sequência dele aqui, bora ver Tarde Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Olha o coração, Sergino! Lembro que ele estava em ter Enquanto existia indução Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Olha a negora Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Mais uma Mais uma Aquela sequência do Zezé e Luciano Bora ver Alô Barreiro Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa burra Já não vale a pena chorar Aquele tempo Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Saudade com o Mechão Palácio E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Eu sem juízo Gente bom Sou seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Torno em meus braços De novo Night Mas nem amanhã Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Ai, 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 ai Um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Não vai chorar, meu irmão Certo, qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paz Qualquer casal briga, meu irmão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor Fique a casa Ai Te juro não mereço Esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vou E aí Brigue comigo Mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá, amor Brigue comigo Mas não vá, amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá, amor Momentos que vivemos tão felizes Fala em todos os deslizes Que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade Quem ama de verdade tem ciúme Quem ama de verdade tem ciúme E não há o que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor O que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço Mas te peço amor Não vá, amor Brigue comigo Mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Não muda triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá, amor Brigue comigo Mas não vá, amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá, amor Brigue comigo Mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Como é que é? Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá, amor Brigue comigo Mas não vá, amor Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino Sem parada Qualquer dia ele pega a estrada E com a festa E chuva ou sol Doitão Doit ou madrugada Aí Zezino Vou por onde o vento fica Galera do Barreiro dá valor Vou soltar as asas fracos Parafélico Liberdade, liberdade Pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade Pra seguir Liberdade pra voar Sonhos que sonhei pra mim A nossa gira Sonhei Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Sonhei Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol Sabem o Lira, o rei do churrasco Daqui com o Michel, bora Lira Como é que é? Vou por onde o vento fica Alô, Serginho Que doida, Serginho Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Amigo Carlay, ainda a tribo da saudade E aí Pedra, bora cara de peru Sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Mais uma do Zezé Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido E aí Teste, sabe quem é nós Ele tá desolado, deixa aí Tive que perder você Que deve ser isso? Tavei que está pegado Cansei de ver o sol É barreiro Né moleque doido? Hoje eu sei Quem me deu Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh E aí Americano Me leva pra casa Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você Não sei Água da sequência Sou tão dependente De você Aquele pão de mel Chama que alimenta O fogo Muita paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Desgraçado Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Ai, ai, ai Ai, 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 ai Esse amor Oi É bom demais Ai, 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 ai Esse amor Marcou demais Ai, 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 ai Esse amor Não vai ter fim Mais horas Você é minha luz Essa estrada Meu caminho Sem você Sem você Não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta O fogo O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Vem meu céu Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu bem e querer Sem tirar de dentro Vamos lá Vira a viola E cante uma canção Pra mim Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida E de Deus De mim E de você Diga que você Pretende Tudo deixar Que só lhe interessa Da vida Poder me amar Ir morar comigo Numa ilha deserta Nossa amiga Lívia Aqui com a gente Naçando todas E mais algumas E aí Lívia Pra cima mulher Olhar ao redor E depois voltar Que fique bem longe Da confusão Da vida agitada Da poluição E a tarde Quando o sol se for E brilhar Essa galera do Badalvaldo Com a gente Alô patrão Valdo Vão lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção Cada passo O seu Cada movimento A todo momento Só dá você Em meu pensamento Quando a noite vem Quando sopra o vento Para Glacios Meu amor eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto A cada gesto Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento E aí Não importa a distância Percorrer Eu estarei Nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto Seu Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso ver Amigo Bebezinho Das meninas Tá com a gente Saudade Saudade De palácio Sexta-feira Tem bolero A sexta da mão Lá no bolero Aí americano Vai dega DJ Vai ligue-se Tá de barcarena Eu quero sim Em breve Te vale embarcarena Ter você Pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto O seu Eu sou O amor Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Sergino Onde você for Eu te seguirei Olha o Sergino da prefeita Alô patrão Sergino Para Celso Em meu pensamento É de nossa amiga Anny Em meu pensamento Quando eu te ver Quando eu sou teu Meu amor Eu sei Em meu pensamento Em meu pensamento Obrigado, meu irmão Valeu, patrão Mais outra noite tão só Sem você eu fico na pia Quanta saudade Mais outra noite tão só Pra que sair por aí Já nem sei me divertir Quanta saudade Mais outra noite tão só Você me pôs pra cima A falta que me faz esse louco amor E nada mais me anima Paixão ainda te quer Ainda te espero Pra que sair por aí Já nem sei me divertir Mão coragem aí, meu irmão Mais outra noite tão só Mão coragem aí, meu irmão 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 Mais outra noite tão só Sem você eu fico na pia Mão coragem aí, meu irmão Mão coragem aí, meu irmão Quanta saudade, mas outra noite tão só Lembro de você, me pongo pra cima A falta que me faz desse louco amor E nada mais me anima Paixão eu te quero Já é Gabino, já é Zazino Amanhã tem um CD O meu bem já nem sei Quanta saudade, mas outra noite tão só Quanta saudade, mas outra noite tão É Xodas doida! O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir Soldado bancário, garçom ou chofé Eu paro de ser Ser cantor Só dizer Para não morrer Meu único amor É meu lado que sou O novo Sineral lá no quintal do Cláudio Lá na prefeito Meu irmão vai ser muita onda Segura as estruturas São dos sonhos que você sonhou Diga o que cê quer Se acaso não quiser Se acaso não quiser Feliz eu serei seu nada Ainda mais O novo Sineral lá no quintal do Cláudio Michel Itaparlano Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Esquece ele, mulher Pra suportar tanta dor Tá grande a dor, né? Provocada por paixão Penso em você E aí? Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Vai, Nath, na chuva é melhor Entrou fundo no ar Cai Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou o ovalho no teu corpo Para te refrescar No frio sou uma chama Viva O teu calor O teu calor Me deixava aumentando os BPM das músicas Até que chegar lá Bora, 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 bora 3, 2, 1 Sou do amor Sou do amor Qualquer caixão Qualquer caixão Qualquer caixão no seu bar A loucura do momento Em nossa cara É, Gabuma, só tempo de festa e rua Só nos paredão Só nos paredão Eu vejo DJ de costas Uma noite sem te cuidar Eu andava Tape de deck E te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristeza E te amava Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Ela chora Fora desse fingimento Eu fugir do paraíso O professor tá doidinho Naquela noite pesada Eu andava em tristeza E me dá por nada Lá, 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 lá Lá, 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 lá Para a grade, tá chegando, tá chegando Lá, 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 lá A gente já não se entende E a nossa história mudou Vai girando, vai girando, vai Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor Não liga para o que eu fiz, não importa se eu vou sair E fica assim, sem saber de mim Eu te encontro num bar e você está contra alguém Dá uma desculpa qualquer, e eu finge estar tudo bem Na frente dos seus amigos, você quer me distrair Mas fica assim, sem saber de mim Sem saber que eu estou, o carente de amor Você é o meu homem, e eu sou sua mulher E preciso ter comigo, você Mais uma aí E depois de uma noite de amor, é triste acordar Só encontrei o seu bilhete, pedindo para eu esquecer Alô, Carlay, é da tribo da saudade E agora, se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Olha só Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Vai Ouça as horas, nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Todo amor que eu tenho é só pra você Toma-te Mas você insiste em não entender O meu sentimento Alô, Serginho Os meus amigos me falam que é só ilusão Que você não serve pro meu coração E isso me deixa doído por dentro Me apaixonei por você O que eu quero fazer Você é a musa que vive meus sonhos Seja amor ou paixão Você é a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai do meu pensamento Ele te ama Eu amo você Ele te ama Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá Não dá Não sei Não dá É bom poder beijar Amor teu corpo todo Vendo prazer Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte De quando A gente começa a se amar Viver sem teu amor Vai, divulgada, vai Não dá Não dá Não dá Não dá Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você E pelo amor Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito É o moleque doido Sergino promoções Alô Sergino Desde cedo tomando uma gelada aí com seus amigos E hoje aqui no palácio com a gente Lá das pedrinhas, né? Foi lá pegar uma vitamina D, né? Um solzinho no painel Mais uma Vai Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Pois as tumbanás estragam o prazer Henrique, será que ele se garante? Nosso amor é lindo, é grande o encanto E no amor por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu venho, eu sei que a gente nasceu um pro outro Ah, lá de show sábado é só você Pois tá morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Nosso amor E aí Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu venho e sei que a gente... Meu parceiro Boca! Lá do Guamá, irmão do Lazico Vigino do Serginho Foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Égua do som, Puma! Te liga aí, ó! Por que você fez assim? Por quê? Me enganou e só fez um dia Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você não liga pra mim E faz eu nem entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Pra pensar em você Tempo de festa lá na feira do barré Vou conseguir Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você que me encantou Bora rir aqui Bora rir aqui, bora rir aqui Agora eu não liga pra mim E faz eu entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Essa é uma droga Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir É, ele gostou Encontrar outro amor Quer mais largar Eu não sei, eu vou te esquecer Oh, besta Toma, irmão Toma, irmão Toma, irmão Amanhã é terça-feira Michel no ensaio Do Bode das Marcantes Toma, Tite Como foi que começou o fim do nosso amor? O som do amor! Foi um sonho, eu não sei, não me lembro Só sei que eu faria tudo outra vez E aí, pedra! Aquele brilho no olhar já não é tão intenso E a saudade de mim Desde um vazio O meu coração Deixou-se a marca que ficou do seu adeus Uh, uh, uh Alô, Marcelo, olha aí! Lá do terra firme aí Agora o que resta é recordar Uh, uh, uh E agora Eu sei que não adianta chorar Nem lamentar Hoje Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro alguém Nos seus olhos negros, meu amor A felicidade ri pra mim Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer É, Rick, que tu perdeu mesmo É o melhor Vou te contar Você é meu mundo Você é meu amor Hoje eu descobri Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro alguém Nos seus olhos negros Nos seus olhos negros, meu amor Nos seus olhos negros, meu amor A felicidade ri pra mim Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis E aí, meu amor O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito De rocha, hein Você é meu mundo Você é meu mundo As meninas do marco, hein E tudo que eu quero E aí, Caco de Bahia, Rick Você E tudo que eu quero é você E tudo que eu quero é você Só você Mora no meu coração E de todo mundo eu não Quero amar mais ninguém Nosso amigo Celso com a gente Nossa amadora Anny Aqui na segunda do palácio Claro, curtindo o Michel Eu me sinto bem Um abraço casal, hein Você é o amor que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida Olha ali, Veno, para A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Amigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Preciso de você Preciso de você Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida Olha o Caboeste Moreira É o meu doce mel A minha vida É você Meu doce mel As músicas que no passado Fizeram sucesso Hoje você curte Aqui Sou do amor Hei de achar Alguém Que me dê amor Que fale só de amor Chega o Roche Pra que eu possa pensar Chega o Roche pra galera Hei de achar Alguém Que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência Já não representar Que a paz Já foi encontrada Que a guerra acabou O som do amor E que a gente Sineral Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E E Crianças Possam Brincar Sorrindo Cantar Soltar seu perfume Amor Pelo ar Há dois mil anos Há dois mil anos atrás Entrou na terra Um rapaz Que só falava De amor E o mataram Mas o mataram Fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas Do que nunca Já foi encontrada Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe Fala pra pessoa E Que a gente One, two, three Já possa viver Já possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar Olha a galera do Barreiro Aqui com a gente Invadindo Tomando todas Já possam brincar Sorrir E cantar Soltar seu perfume De amor Pelo ar Ele vai voltar Falando de amor De amor De amor É o Roche no Palácio Ah Que tristeza dá Relembrar o dia Em que a alegria Me disse adeus Vai Negona agora Foi Só por amar Olha como ela dá valor Quem não me queria Que a agonia Em mim Se escondeu E aí Jéssica A desilusão De quem Não consegue O amor E alguém É até pior Do que morrer E o branco E o branco e a solidão De quem não conseguiu Um coração Não se pode nunca Esconder Segura Toda tristeza Que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer Quem eu amo Pra perto de mim Toda tristeza Que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer Quem eu amo Pra perto de mim Serginho É muita onda A desilusão De quem Não recebe Amor De alguém Patrolexia É até pior Olha semana passada Eu pedi viu E a que sobra Tava uma delícia E o branco e a solidão Você é a cara Quem não conseguiu Um coração Não se pode nunca Esconder Direto de São Paulo Aqui pra Belém do Pará Toda tristeza Que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Te trouxer Caçando na área Estou pra perto de mim Toda tristeza Que eu sinto Só pode ter fim Um milhão de vezes Um milhão de vezes Estou no amor Minha vida muda Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Já na guarda o ânimo Estou no mesmo lugar Saudade de Michel no Palácio Porém o que dói Aê Sérgio É ficar sozinho Agora vai Sem flores colher Ai Só colher espinhos Se mordeu Meu erro Já sei Foi amar-me mais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida muda Minha vida muda Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar O que é que dói? Porém o que dói O que é que dói Henrique? O que é que dói? Fala É ficar sozinho É só isso Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro Eu já sei Foi amar-me mais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Eu amei demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás É só o pé Essa é muito bom também E o Rossi canta no palácio Agora Rossi canta Meu irmão canta Venha ver meu amor O que foi que você fez comigo De Rossi Eu não sei o que fiz Pra poder Merecer tal castigo Atenção garçom Veja bem meu amor Trazer um pacote Pacote é um balde Que trago no olhar Um balde Um balde aqui na mesa Do Serginho e do Cláudio Você não sabe São marcas de chorar Chegue perto pra ver Essas rugas Que trago no rosto Tiraram o canarinho Olha Pode crer meu amor Foi desgosto De perder você Você foi para a minha razão O caminho A certeza A paixão Hoje é saudade Tenho vontade De voltar atrás E aí? Quero tudo de novo Quero os dias Quero as noites Ao teu lado Quero o fogo Meu patrão Serginha Pita Meu irmão Cheios de paixão Alô Pita Olha o Valdo aí Nossa casa E aí Valdo Cadê aquele Aquele chá Nossa vida aberta A panela de pressão E o açaí Nossos filhos Nosso amor Ei! Chegue perto pra ver Essas rugas Que trago no rosto Cara do som gostoso Pode crer meu amor Foi desgosto De perder você Isso que é música Você foi para a minha razão O caminho A certeza A paixão Hoje é saudade Tenho vontade De voltar atrás Essa galera é do Badovaldo Aqui com a gente O homem do mercadinho Alô Jero Quero as noites Ao teu lado Quero o fogo Nos teus olhos Cheios de paixão Quero as coisas Mais simples Nossa casa Nossa rua Nossa vida aberta Crua Nossos filhos E o mais importante de tudo Nosso amor Som do amor Som do amor Mais Alô Jero Não conhecia Meu doce pecado Meu sonho acordado Alegria Você foi loucura Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia Você foi loucura Você foi loucura Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia E eu me deixei E eu me deixei levar Por seu beijo Doce pelo seu sabor Você foi loucura De me provocar E de fazer amor Acordações Você é maldade Gosto de saudade Que eu não tinha Levou todo o amor Só deixou a dor Que eu não queria Amigo Neguino com a gente Alô Neguino Coração quebrado Triste e abandonado Não sofria Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia E eu me deixei levar Por seu beijo Doce pelo seu sabor Por seu jeito louco De me provocar E de fazer amor E eu me deixei levar Por seu beijo Doce pelo seu sabor Por seu jeito louco De me provocar E de fazer amor Saudade Você já não me dá mais atenção Olha só Ausente Não me diz Aí Cláudio Uma palavra Tão perto E o pensamento Tão distante Morrendo de amor Eu fico ao seu lado Eu fico ao seu lado Meu calor Eu fico enciumado E aí Puma Na hora do beijo Você não beijou Na hora do abraço Não me abraçou Olha a nossa morena É Leiva Nem mesmo um sorriso Você me ofertou Olhei nos seus olhos Você me evitou Amor O que aconteceu Diga meu amor Me diga Que é mentira Este seu cacete E só faz assim Para fazer ciúmes Para brincar comigo Eu quero ouvir Da sua boca Vai rir que tu te garante Se vai dormir comigo Que o amor que sim Parofa Tudo meu bem E a loiga A nega Corre a nega Irmã Coragem Na hora do beijo Você não beijou Na hora do abraço Não me abraçou Carinho e afeto Você não me deu Eita sozão Nem mesmo um sorriso Você me ofertou Olhei nos seus olhos Você me evitou Amor O que aconteceu Mas é gente Diga meu amor Me diga Serginho Que é mentira O homem que manda Que juanda do Guamã Seu castigo Que só faz assim Para fazer ciúmes Para cima Para brincar comigo Eu quero ouvir Da sua boca Que hoje vai dormir comigo Que o amor que sinto Dentro do meu peito Não corre perigo Outra vez volto sozinha No lugar que era de nós Toma Te procuro sem te ver E só escuto a tua voz No lugar que era de encontro Só encontro Desencontro E a saudade de você Ando sozinha Nos lugares que eram nossos Que perderam o valor Sem você Madrugada Mas Bola Lívia Pra cima mulher Vem chegando Pra dizer Invadindo o palácio Que é inútil A minha volta Nessa volta A procura De você As músicas Que no passado Fizeram sucesso E a mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois E dos abraços Só ficou Entre os meus braços Desamor Procura Cadê você? Cadê você? Então tá aqui, né? Já não vejo o amor Já rasgou Cadê você? Que me tirou Já pegou o beco do relógio Eu procuro mais Cadê você? Ei! Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois E dos abraços Só ficou Entre os meus braços Desamor Cadê você? Cadê você? Que me tirou A paz Cadê você? Que já não vejo mais Eu procuro mais Cadê você? Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual Há tantos José Augusto agora Amei e fui amado Vamos fingir Que já nos conhecemos Que não existe Mais ninguém No mundo Vamos viver A vida inteira Nesta noite E tentar aproveitar Cada segundo Chama, chama E não me diga Nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Inventa um sonho Porque o mundo De mentira Mais bonito Do que o verdadeiro Veja em mim Só um desconhecido Quem sabe até O seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Eu amei Olha a leiva É leiva Pra que saber Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado E derramar Vamos fazer de conta Que o amor existe Tudo é fã E que a tristeza Está loucada de pedra Sofrer e por nós dois Se transformou em alegria E aí pedra Qual é a parada hoje? Pode ser que depois Dessa noite Será? Vem outra noite Mais outra E quem sabe Pode ser que a vida Faça uma surpresa E que esse amor Tá, olha aí Fica, se acabe Que não serei Mais um desconhecido Serei teu sonho De amor prefiro E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber Meu nome Saber do meu passado Eu sou igual A tantos Já me fui amado Pra que saber Meu nome Não me pergunte nada Fique do meu lado Isso que é música Nostalgia Nostalgia Me acorda, me sacode Devo estar tendo um pesadelo E daquele dos piores Por favor Acorda, Alex Acorda, Alex Acorda, Alex Bora fazer que soba Espero tudo E o tanto que eu te Fiquei Atravessando a calmaria Seus cabelos Seus cabelos Não achavam Não amavam E se afogavam Em pesadelos Te acenando Te chamando E te querendo Completar Sonhando 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 Sozão Porque O Supremo Vem aí Vem aí